Fala! Pessoal! Tudo legal? Au au! Que bonito que ele tá, gente! Ai, eu tô muito lindo! Olha só isso, função! Galera, hoje nós estamos aqui tentando que não sejam comidas acessórios da produção! Gente, isso não é comida, cara! Vem cá! Gente, hoje nós temos aqui, o Pimple está cheirando nesse baú vários acessórios de cachorro de humanos, porque hoje vai rolar o desfile mais fashion dessa quarentena! É isso aí! É a doguentena fashion! E aí vai funcionar como, gente? O Rui vai ficar com o Pimple, porque ele consegue controlar melhor o Pimple, eu vou ficar com o Pimple, que agora saiu ali de cena, e nós vamos ter dois minutos pra escolher o que nós vamos usar nesse desfile! Vai contar o cachorro que ficar mais fashion e o que fizer o melhor desfile também, né? Quem andar melhor! Melhor performance! Melhor desempenho em geral! E não pode sair pegando tudo, só vai pegar aquilo que vai usar! Olha aí, ele quer mergulhar na caixa! Tem que ir lá, cara! Olha aí, cara! Até se engasgou! Tá escurou, cara! Então, gente, eu vou pegar aqui um temporizador pra marcar os dois minutos e a gente começar esse desafio! Ei, deixa aí! Ei, ei, ei! Ainda não começou, cara! Vamos falar que a gente tá roubando! Deixa eu falar! Para! Deixa eu falar! Deixa eu ficar aqui! Não, Pimple! Cara, não! Não quer trocar, não? Você ficou com o Pimple e eu com o Pimple? Não! Ó, escondi aqui! Vou abrir aqui, vou colocar dois minutos de temporizador, só vale pegar o que vai usar! Se viu que não vai usar, tem que devolver, senão tem que pôr de alguma forma no cachorrinho, tá bom? Então, vamos lá! Um, dois, três e valendo! Olha lá, Piquinho! Olha lá, Piquinho! Olha lá, Piquinho! Você é do time da mamãe! Piquinho, algum negócio que eu quero aqui? Já vi outro que talvez eu possa usar? Meu Deus, tem muita coisa! O Rui tá pegando tudo! Olha, o Piquinho! Ele tá pegando tudo junto com você, não vale! Piquinho! Sai, Piquinho! Não morde! Sai, Piquinho! Meu Deus! Eu não tô conseguindo enxergar as coisas! Tô dando aqui atrás, porque senão ele pode pegar! O Piquinho está ajudando! Tinha o meu! Tinha o meu! Ai, meu Deus! Ele tá na caixa! Socorro! Eu acho que ele gostou desse, hein? Gente, esse aqui tinha que ser assim, ó, pôr no fúcio dele pra ele não morder. Olha esse coletinho, que coisa mais porra, gente! Olha só! Olha só! Isso daqui era muito maneiro de saco! É, mas agora quase nada, mas cabe nele, gente! Tem pouca coisa que cabe nele, gente! Tem pouca coisa que cabe nele, gente! Sapinho gigante, sapinho ribbit! Ele usou no carnaval, fez o maior sucesso, foi o bloco! Vou piquinho jogar na ele pra ele ficar refrescada! Logo canina! Refrescada! Olha o Pimp sem entender nada! Pimp, refrescada! Gente, vê se não tem coisa mais fofa do que esse suspensório canino aqui! Peraí, o Piquinho vai roubar as minhas roupas! O Mac Piquins! Olha aqui! Um suspensório canino tão fofinho! Olha, o Mac Piquins! Olha, eu tenho 20 segundos, mas eu acho que... Eu já escolhi também tudo que eu vou usar. Então, tira a caixa antes que ele tinha pedido. Caixa para o alto! Ai, meu Deus! Ele quer destruir as minhas! Não! Quem vai vestir primeiro? Então, pode ser você! Então, ó, pega o Piquins que ele tá destruindo aqui, viu? Não pode sabotar o adversário! Ele tá tentando sabotar! Vem aqui! Não, amor! Acabou o tempo! Acabou o tempo aqui pra escolher! Então, agora, eu vou vestir, fazer meu desfile... E eu tô na passarela! E depois o Rui vai vestir e fazer o desfile dele! Então, vamos lá? Vamos lá! Vem, filho! Vem! Vem na passarela! Vem! 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 Ai, olha a menina! Renata, gente! Peraí, que cariquinho! Olha que lindo! Olha! Você tá igual a mãe, filho! Vai dizer que agora ele não parece com a mãe! É igualzinho! Cara de um focinho do outro! Ó! Olha, eu vou fazer a performance dele, ó! A performance! Já tá rolando, né? Já tá rolando! Deixa eu ajeitar mais uma vezinha aqui, que agora vai ficar perfeito, hein? Chama ele pro seu lado quando estiver pronto aqui! Chega aí, Pimpão! Vai! Que bonito que ele tá, gente! Ai, ele tá muito lindo! Olha só isso! Confusão! Vai, cara! Não, meu pé não! Não lambe, não! Vem, filho! Vem! Que bonito esse cara! Vamos fazer um desfile bonito, hein? Que bonito esse cara! Vamos lá! Deixa eu ajeitar! Deixa eu pegar aqui de frente! Cara, ele tá todo desmilingüido, gente! Vem, linda! Olha que linda! Olha isso, gente! Ai, cara! Pera aí! Vamos! Troca! E agora? E agora? E agora? Caiu a peruca dele! Você conseguiu pegar algum momento da peruca certinho? Ele não quer mais esse negócio! Ele não quer esse negócio mais! Ah, vocês não viram o detalhe! Tem a gravatinha também, gente! Aqui eu peguei, porque todo detalhe conta! Como é que pode uma mini de gravatinha, tipo... A mini usa gravatinha borboleta, não? Eu acho que sim! Então, essa foi a performance do Pimp! Votem aí! Ele desfilou, foi bem quietinho! E agora a gente vai pro Picles! Vem cá, mãozinha! Vem cá, mãozinha! Camiseta super fashion! Olha aí! Ai! Ai, ficou lindo! Fli, Kate, repeat! Hum, né? Bem a vida dele! Só faltou o passeio ali! Calma, maluco! Vamos dar estilizada! Calma aí! Estilizada, estilizada! Calma aí! Cara, esse cara tem muito estilo, gente! Olha só esse cara! Ele mexe a orelha, mexe o chapéu! E eu também tô de havaiano, ó! Ai, ele tá comendo o teu! Nós dois somos havaianos! Tirem, ó! Ei, 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 ei! Não, 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 não! Não, 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 não! Agora a performance dele! Vai guiando ele! Diz o que que ele... Como é que tu fantasiou? Porque o meu era uma mini Renata! Renata Mini! Mas é um cara estiloso havaiano! Ele não gostou do chapéu! Ele gostou do chapéu! O negócio tá levando... Se batendo no espelho, cara! É um cara estiloso havaiano! Ele chegou na ponta da passarela e deu uma voltinha! E o que que você usou? Um colar havaiano, um chapéuzinho e uma camiseta estilosa! E o que que quer dizer na camiseta aí? Olha que maluco que ele tá! Coma, coma e repita! Em inglês! Então ele estaria um cara... Como é que você chamaria? Dá um nome pra tua fantasia! Ele tá hype! Hype? Tá hypado! Hype! Tá super na moda, super cool! Super cool! Com o pai combinando! E o pai tá combinando, maluco! Faz uma voltinha com ele na passarela pra eu pegar aqui! Olha que lindo, gente! Junto! Vem! Ai, gente, que performance, hein? Junto! Vem! Junto! Ó! Aqui! Vem! Aê, cara! Tá bonito! Tá bem bonito! Tão bonito! Olha, ele é esperto! Já quando eu falo junto, é pra ir lá embaixo! Gente, eu acho que tá muito difícil escolher! Então, você fez baseada em você essa fantasia? É, eu sairia sem amar, não! É, eu sairia vestida de Minnie também, com o vestidinho da Minnie! Nos inspiramos em nós mesmos! Aliás, eu já experimentei o vestidinho da Minnie num vídeo, experimentando fantasias do Carnaval, e eu acho que eu fiquei muito parecida com o Pimpe! Quando ele mexe o orelha, mexe o chapéu! Olha, Picles, você tá de parabéns! Você aceitou bem sua fantasia! Tá de boa! Mas quem vai votar é a galera! Vem cá, vem cá! Ó! Chama lá o Pimpe pra ficar do seu lado e finalizar! Acerta! Isso! Gente, olha como ele tá educado! Vem, vem! Ai, meus cachorrinhos estão ficando muito educados! Ó, eu acho que se o pessoal gostar muito, a gente pode fazer... É... Quem sabe a gente não faz um desfile de quarentena 2 e a galera escolhe o tipo de look! O que que você acha? Vai ficar bem legal aí, galera! Vamos fazer uma meta de likes? De mil likes? Mil likes a gente faz a segunda parte do desfile da quarentena! É isso aí, gente! Quarentena Fashion! Quarentena Fashion! Dogs Quarentena Fashion! Então vai deixando aí muito like que a gente volta! E óbvio, vai colocando a hashtag aí quem você acha que ganhou esse primeiro desfile! Ó, meu Deus! Ele é tão bonzinho! Ele fica quietinho! Temos dois cães havaianos, gente! Vai colocando aí quem vocês acham que ganhou... Olha a cara dele! Eu acho que ele não gostou muito da tua fantasia! Ele preferia a da Minnie! Se não gostou, não dá beijo! Ah, beijo ele gosta! Então vai colocando aí, galera, quem fez o melhor desfile dessa quarentena... Tá, ficou de boa! Tá, ficou de boa! E dando a meta de likes, a gente volta pra mais um desfile pra vocês! Tchau, tchau! Oh, meu Deus! E, galerinha, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal! E, galerinha, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal!